A Lua Comunidade da Maria da Conceição A Lua Segatura São cantas marias pra nos encantar São as fantasias do povo sonhar Que força divina é luz que fascina A nossa alegria se espalha no ar Bendita, bendita Sois nós entre as mulheres Vencedoras, sonhadoras, guerreiras Com força e maçã Chegamos de graça Rainha da Corte Inglês